Exame Nacional do Ensino Médio 2017 Versão amarela, questão 91 A primeira das ciências da natureza e suas tecnologias Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz É o derramamento de parte da água de cozimento Sobre a chama azul do fogo Mudando-a para uma chama amarela Esta mudança de cor pode suscitar interpretações diversas Relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento Além do sal de cozinha, cloreto de sódio Nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor Da chama ocorre pela Bom, antes de prosseguir O relacionamento nas alternativas Omite uma resposta Que é a resposta mais coerente Para esse tipo de caso Comum nas nossas cozinhas Quando se esquenta o leite Para ferver o leite E eliminar possíveis bactérias É comum derramar o leite Que escoa sobre a boca do fogão E a chama azul do fogo Que era de grande intensidade térmica Torna-se amarela E de menor intensidade Produzindo fuligem Que torna o fundo da panela Ou da leiteira Torna-se suja Suja de carvão Este fato É devido ao entopimento Da entrada de ar Porque a combustão do gás Que antigamente era gás propano e butano E que atualmente nas grandes cidades O gás de cozinha é feito de gás natural Metano e etano Este gás é o combustível Que para queimar precisa Comburente oxigênio Oxigênio do ar Então há que haver Uma boa entrada de ar Para misturar com o gás que está chegando Para dar a chama azul O bloqueio da entrada do ar Pelo leite que derramou Provoca falta de comburente Aí a chama Ela muda de cor para amarela A intensidade da chama Diminui totalmente Porque há uma produção Muito menor de energia Porque a queima foi parcial E o produto da combustão Deixa de ser dióxido de carbono Produzindo monóxido de carbono Que inclusive é prejudicial E pior Se a quantidade de oxigênio Que entra é pouca A produção Vai ser de carvão Fuligem Ele é que preteia o fundo da panela Ou da leiteira Então Este fato corriqueiro De ao se cozinhar Haver derramamento de parte de água Deve-se ao bloqueio da entrada de ar Que provoca queima de completa para incompleta Só que essa alternativa não aparece na nossa relação Então desculpe O Enem tão perfeito Traz um erro logo de carro A resposta na minha opinião Não é nenhuma dessas A resposta seria Bloqueio de compurente na combustão Mas diante desta situação O aluno não pode de raiva Rasgar a prova e ficar nervoso Ele tem que cuidar do seu futuro Que passa pelo Enem Porque passa pela universidade Então vamos nos ater ao que diz o problema Há o fato corriqueiro O derramamento de parte de água Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas A interpretação do Enem para o fato Vai ter como resposta a letra A A reação do gás de cozinha Produzindo, volatilizando o gás cloro Não Porque o gás de cozinha cloreto de sódio Não produz gás cloro A não ser por uma eletrólise Coisa do futuro que ainda veremos Letra B Emissão de fóton do sódio Excitado por causa da chama Certo A resposta é letra B Por que? Assim como nos fogos de artifícios Assim como na queima dos fogos Estamos na virada do ano aqui no Rio de Janeiro Quando se solta um foguete Há o estouro da pólvora Que projeta o combustível Lá para a altura E lá na altura O combustível Que pode ser com material de sódio Em presença de um outro componente Que é o clorato de potássio Que fornece oxigênio Vai haver uma segunda explosão lá no alto E naquela segunda explosão A energia vai fazer com que O sódio ao receber essa energia Promova seus elétrons Para camadas posteriores Haverá um salto de elétron Para camadas posteriores E no retorno desses elétrons Para suas camadas anteriores Haverá devolução da energia Então a energia absorvida pelo sódio Promove o elétron para camadas posteriores E o retorno do elétron É um salto quântico O retorno do elétron Há uma devolução da energia recebida Através de uma onda luminosa Um fóton de luz E o sódio, coincidamente Provoca um fóton de cor amarela Então o amarelo dos fogos e artifícios Pode ter certeza que é de sódio Esse detalhe tão comum e tão falado Nos leva para a alternativa B A letra C Produção de derivado amarelo Pela reação de carboidrato Não tem nada a ver O carboidrato produz derivado de cor amarela? Sei lá Letra D A reação de gás e cozinha com água Formando gás hidrogênio O gás e cozinha não reage com a água O gás e cozinha queima E a água produz realmente gás hidrogênio Mas novamente por um processo eletroquímico Chamado eletrólise Letra E Excitação das moléculas de proteína A proteína, ela não sofre excitação Quem sofre excitação são os metais Como o sódio A excitação de levar o elétron para fora E no seu retorno libera a cor amarela Então é este fato corriqueiro Tem por alternativa A alternativa B de bola Mas com protesto Porque comumente entre nós A mudança da cor da chama Deve ser a insuficiência de oxigênio Tote ao seu dispor Música Música Música